Mãe é pra sempre, todo mundo sabe. Mas o primeiro ano da relação com o filho é diferente. É nele que o laço se estreita pra nunca mais soltar. Nele o colo ganha forma e se transforma, simplesmente, no melhor lugar do mundo. Assim também foi o primeiro ano do Mãe Paranaense, o programa do Governo do Paraná, que reduziu a taxa de mortalidade materna em 40% e trouxe a tranquilidade para quem mais espera por ela. Governo do Estado. O Paraná em Ação. Governo do Estado.